Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente no Slot APG no Fortuna e Mouse E pessoal, vamos estar testando esse slot aí com bet alta, pessoal Olha só, a gente põe uma banca aí, top, pessoal Vamos começar aí com bet de 50 pila, pessoal Modo Turbo ativado e vamos começar com o modo normal, pessoal Vamos lá, vamos ver se ele vai estar pagando Vamos lá, vamos ver se ele paga aí com bet alta, pessoal Testando aí com bet alta, vamos ver se ele paga Como ele paga com as bet baixa, né? Vamos lá Até agora nada, olha só, pessoal Até agora nada, modo Turbo Pagou, pagou, pessoal, pagou Pagou, pessoal Dois douradinho, dois douradinho, pessoal, dois douradinho Mil e meio, pessoal, a mais Mil e meio, pessoal, de banca De lucro, pessoal, de lucro Olha isso, pessoal, pagou Pratinho pagou Meu Deus, pessoal, pagou Pagou demais, pessoal, pagou demais Vamos lá, mais uma Vamos ver se ele paga mais um Vem, 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 vem Beleza Pagou a bet, mais um, pessoal, mais um Olha isso Meu Deus, que 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 é isso O ratinho paga demais, pessoal Com bet alta Olha isso, pessoal Olha isso Mais um K, pessoal Mais um K Meu Deus Que que é isso, pessoal Que que é isso Vamos lá, com bet de um pila aí Pra fechar Os oito Não pagou Ah, quase, pessoal Olha isso, pessoal Fechamos aí 3K Bem certinho, pessoal De lucro aí No Fortuny Mouse Testando aí Testado e aprovado aí, pessoal Com bet de cinquenta pila, pessoal Bet alta aí Paga super bem aí No Fortuny Mouse Então é isso, pessoal Ficando por aqui Porque Já tamo num lucro absurdo aí, né Então É isso, pessoal Um forte abraço pra vocês O link da plataforma Vai tá no primeiro comentário fixado E é isso Valeu Fui Tchau 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 Tchau